Interador nível 2 Insira o código Como assim? Cancelar cartão? Não, mano Não quero cancelar cartão Não entendi nada Ah, tá, tem que colocar o pendrive, claro Ah, eles não fizeram isso Muito bom Muito bom essa animação, velho Os caras são um gênio Confirma no seu cartão de acesso Pressione confirmar Ah, aqui, ó Perda da tabela periódica, mano É só ver esse demônio aqui que eu vou saber onde é que é Ali, vou botar o pendrive Vamos lá, chama no pendrive, garoto Eita Eita Mano, eles botaram o bagulho do pendrive Que você bota de um lado O pendrive não vai Aí você vira Ele não vai também Aí você vira de novo Aí ele vai Mas às vezes também não vai Mano, genial, velho Mano Sério, os caras botaram Mano Isso aqui aconteceu Acho que com todo mundo Que já usou um pendrive na vida, cara Será que o USB Ele sacaneia? Ele tem um espírito do USB Ele dentro Mas enfim, gente Ó, acho que é nível 2, né Caraca, os caras sacanearam Regirador de nível 2 Pera Coloquei o bagulho Vira Vira Tem que virar Ah, tá Vira de novo Vira Ah, tá Agora foi Os caras fizeram animação no pendrive Do cara virando pendrive, mano Virador nível 2 Vamos lá É difícil mesmo Mano, às vezes é foda, velho Às vezes eu fico com o maior tempão Tentando botar o negócio Eu giro, depois giro, depois giro, depois giro É Agora a gente bota o pendrive aqui Ó Ah, óbvio que errou o lado É Errou de novo Agora tava certo Muito bom, mano Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Isso foi muito bom, mano Padrão pendrive, né, mano Isso foi muito bom, velho Confirmo, confirmo, confirmo Imersão Você viu, chat? Até isso tem animação Tem que ter uma animaçãozinha de cura Nem que você já botando um durex na mão Um bandeja Pendrive Alguns momentos depois Isso fez o jogo ganhar uns Uns Dez pontos, mano Com certeza Na escala de ponto infinita Esse jogo Esse jogo ganhou 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 Fácil 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 Incrível Hum USB Terceiro lado Hum Caralho Genial Genial Ai, caralho Muito bom Genial Desenvolvedores Brasileiros Ninguém é certo de primeira É sempre de terceira Ai, caralho Inconsistência de dados Ah, não Meter o meme Do pendrive Nossa Os caras fizeram meme E você tenta Colocar do lado certo Aí você Não consegue E gira É desse jeito É desse jeito Só imitar a vida Real A vida é assim Desse jeito Você nunca consegue De primeira Vem aqui Coloca o pendrive Essa foi a melhor animação Do jogo inteiro Eu nunca vi um jogo Com uma animação Tão realista Goi Pode imprimir Pode imprimir Sim Para imprimir